Bem, hoje a conversa é muito especial com uma pessoa que já esteve aqui no nosso programa mais de uma oportunidade e virá quantas vezes quiser. Eu sempre brinco, a Marleide Lins e o Cássio Gomes valem muito mais do que pesam. Então, muito bom dia, minha querida. Seja bem-vinda no nosso programa. Sinta-se em casa. Pois é, a Marleide, ela é exagerada nas coisas que faz, além de um perfeccionismo meio maluco, ela faz livro assim, com as orelhas para fora. Todo mundo faz o livro com a orelha para dentro. A Marleide faz assim. São livros muito bem acabados, muito bem feitos, muito bonitos. É um cuidado que ela tem. A Marleide tem essa preocupação com o aspecto gráfico da coisa. Ela é um artista gráfico e é um excelente poeta. Tu lançou lá quantos livros do Anapada? Foram três ou quatro? Como é que é isso aí? Foram quatro? Três livros. Três livros de uma vez só? É. Primeiro, eu gostaria de agradecer por mais uma vez estar presente aqui nessa face luminosa e necessária do Piauí. Necessitamos. É um antídoto para nós que vivemos nesses tempos conturos. Tão tenebrosos a palavra. Por favor, eu vou repetir aqui. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos. Nós não sabemos ainda o que vem por aí. Que Deus tenha piedade de nós. Mas vamos falar um pouquinho desse livro aqui. Esse é um dos livros que ela acaba de lançar. É uma antologia com poetas antigos, bem antigos, gente que já passou, que não está mais aqui. E gente, inclusive, aqui de Terezinha, alguns poetas aqui. Contemporâneos. Contemporâneos. Mas, Leide, fazer uma antologia com poemas eróticos é muito complicado, porque entre o erótico e o pornográfico, a linha divisória é muito tênue, não é verdade? É verdade. Mas, nós buscamos aqui autores desde antes de Cristo, como a poeta grega, me permita dizer poeta, a poeta grega Safo, que na época já era bastante considerada e fazia diferença naquela sociedade andorocêntrica, fechada, onde as mulheres não tinham espaço. Mas ela foi tão forte que hoje a literatura, e principalmente o lirismo da Safo, é, de certa forma, equiparado, mas considerando as peculiaridades ao Platão. Existe o lirismo platônico e o... O lirismo de Safo. De Safo. Olha, a antologia tem aqui, entre outras pessoas, tem a Olga Savary, que no Brasil foi a primeira, dizem que foi a primeira, exatamente, faz uma poesia essencialmente erótica, não é? Maria Tereza Orra, tem Ana Paula Tavares, é muita gente aqui. E tem gente boa. E tem alguns marmanjos também, tem o Emerson Araújo, tem não sei quem, e tem aqui uma uma pessoa, a Dalila tá aqui nesse livro? Não, ela não se encontra nesse livro, ela tá no outro, né? Isso, ela tá nesse, a literatura, a mulher na literatura. Emerson Araújo, Marina Campello, que é ali daquela banda de Pedro II, Augusto Neto, tal. Olha, o livro é bonito, eu já vi o livro, eu li, o livro, eu li, tá bem feito, cuida uma adição cuidadosa, com papel gostoso, fácil de ler, uma tipologia bonita. Eu acho, Maleide, que o autor ou os autores deveriam ter um pouco mais de cuidado com o livro, você não acha? É, exatamente, o livro também, além da estética, da própria estética literária, a apresentação é um cartão de visita. De visita de um livro, não é? É. Você sabe que uma vez o Arimaté disse uma coisa incrível? O Arimaté era cheio de história, a gente não sabe quando é que ele tava brincando, blefando, entrou na livraria do Nobre, a Dirletec, e ficou olhando lá umas capas de livro. Tinha lá uns escritores sentados, ele ficou em pé, assim, olhando a capa do livro, depois sorriu na hora de sair e disse, olha, a capa de livro também é cultura. E aí, eu me lembro de uma história que eu acho muito instigante. O Alain Silva, que é poeta, historiador e crítico, muito competente, o Alain era um estudante mediano, em campo maior, não gostava de ler, cumpria aquelas obrigações formais da escola e tal. Um dia o Alain encontra um livro cuja capa eram as carnaúbas, uma capa branca, o livro era do Odílio Costa Filho, e a Nazaré ilustrou o livro e fez uma capa com as carnaúbas. O Alain, menino, olhou e disse, isso aqui é carnaúba, que ele conhecia, região do Campo Maior, deve estar falando de Campo Maior. Abriu o livro, evidentemente, pelas informações que tinha, não entendeu muita coisa, mas percebeu que ali era diferente, a linguagem não estava contando uma história, com começo, meio e fim, era uma engrenagem nova. E curtando a história, o Alain hoje é professor de filosofia, aliás, é mestre em filosofia, o Alain é poeta, o Alain é contista e o Alain é um ensaísta da melhor qualidade. Então, a capa de um livro levou o Alain. Chamou a atenção. E nessa capa, nós apresentamos dois símbolos, dois mitos do erotismo. Que é o Eros e a Vênus. Aqui não é a mãe. Aparentemente, quem olha assim, desavisado, acha que aqui... É uma cena maternal. Mas não é, parece-me que a pessoa, a mulher, ela quer, de certa forma, talvez, segurar o ímpeto do... Tem essa coisa do segura, peraí, não vai com tanta sede ao pote, não é? E esta, da mesma forma, ela quer, parece repelindo e ele já está bem próximo. É muito bonito. Não, os livros são perfeitos. Bom, esse é um. Vai falando dos outros aí, senão não dá tempo, mulher. Bora? Assim, rapidamente. Bora. Este outro livro é um livro de capa dupla, que eu costumo fazer. Esta face, eu chamo de Letras da Diversidade, que é Literatura de Livro e Expressão. E esta Letras da Diversidade, Cenas de Livro e Expressão. Essa parte, ela fez, assim, um levantamento histórico dos 15 anos do grupo Matizes. Nós contemplamos textos de algumas pessoas que passaram pelo grupo, como o professor Solimar, a professora Sara Jane. E temos também uma parte, um capítulo que é iconográfico, matérias de jornais e outros documentos do início do grupo. Do grupo. Essa parte nós chamamos de vivência. Essa outra, que até, tipo, usando o termo da Conceição Evaristo, nós chamamos de escrevivência, que é a parte que a gente trabalha. Eu não gosto de, digamos assim, de rotular como a academia rotula, de homoerótico ou homoafetivo. Porque há alguns autores também questionam esses termos. Eu prefiro chamar de literatura de livre expressão. Expressão, ótimo. Considerando que a literatura que nós nos debruçamos é a literatura das relações humanas. Livros das clausuras que inibem o sentir. Mais ou menos isso. É uma racionalidade que, de certa forma, embota a sensibilidade. O que tem mais? Bora, bora trabalhar. Eu gostaria também de citar em relação a essa questão dos rótulos. Hoje, cada segmento identitário, ele quer ter o seu espaço definido. Por exemplo, antigamente, o termo que definia era GLS. Mudou-se para LGBT. Hoje já é LGBTQI+. Aí vai caber o alfabeto todo e não vai dar conta. E a questão, mas a questão que eu acho mais interessante é porque neste livro nós temos poemas da professora Letícia e um conto que é trans e um conto também da Marcela Brás, que é trans. Os trans não se consideram homossexuais. Eles se consideram sexuais, não, aliás, héteros, não héteros cis. Então, eu não posso dizer que... É difícil. Marlene, está difícil. Eu não posso dizer que eles fazem parte de uma literatura homoerótica ou homoafetiva. Se eles não se consideram, se eles não se enxergam... Então, melhor isso. Livre expressão. Quer dizer, cada um toca de acordo com o seu ritmo e o seu instrumento. Vamos lá. Vivamos a liberdade. O que tem mais, Marlene? Não, eu trouxe esses livros que já foram lançados. Já foram lançados há algum tempo. Eu só trouxe para mostrar que a Vanguard Edições, que é a minha editora, que nós temos esta linha de trabalhar segmentos identitários. Já publicamos vários livros, eu com a professora, doutora, a professora Gemira Mendes, da UESP, sobre a produção literária feminina no Piauí. Não só no Piauí, esse livro é uma antologia de literatura latino-americana, exatamente com o objetivo de suprir essas lacunas que ainda existem. porque a maioria das editoras ainda são androcêntricas, e fica difícil. A gente tem que começar a ocupar nossos espaços. Então, por que não produzirmos as mulheres, publicarmos as mulheres? Outra coisa, Marlene, hoje, com todas as dificuldades, as editoras grandes, as grandes editoras brasileiras estão passando por momentos muito difíceis. O projeto é asfixiar o que nós estamos vivendo, um projeto de asfixia mesmo da cultura brasileira. E essas pequenas editoras, até periféricas, estão suprindo essas lacunas. E no caso da Marlene, como ela era muito articulada, ela hoje está fazendo um livro aqui no Piauí, amanhã está fazendo um na África ou na Itália, está juntando gente do Piauí com gente do mundo inteiro. é um trabalho que precisa ser considerado. Primeiro, porque não é nada fácil de fazer. Segundo, porque ela faz com competência e projeta isso para um público muito específico. Eu acho isso, Marlene, uma glória. O seu trabalho é extremamente honesto. É um projeto bonito, bem feito. Isso sim valoriza a literatura. Isto sim. Eu conversava com... Você é minha referência. Eu? Meu Deus, eu sirvo para muita coisa. Mas a velhice serve assim... Aliás, vamos usar aqui uma expressão do Milô? Até um mau caráter pode servir de mau exemplo. Não é o meu caso que eu não sou mau caráter. Marlene, muito obrigado pela sua participação aqui. E você sempre será muito bem-vinda a este programa. Sempre. Porque tem sempre alguma coisa consequente a mostrar. É fundamental que prossigamos nessa caminhada. Não importa saber se só iremos até ali, um pouco mais adiante. Mas é preciso caminhar, né, Marlene? É preciso continuar caminhando para não desesperar. É verdade. E a arte salva. Salva. E aí eu digo, às vezes brincando com meus amigos, nós ainda temos um mundinho que é um mundão da arte para habitar. E os que não têm isto. É verdade. E são muitos, né, Marlene? Por isso eu me sinto muito feliz de estar nesse espaço. Agradeço a você, a Débora, a TV, a Cidade Verde. Agradeço a você, a Cidade Verde.